Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa vez. Temos um carrinho meio baixinho e esportivo, bichinho e toque, contra quebra-molas reversos que cada vez ficam maiores. Além disso, a gente tem quebra-molas normais, não tão normais, claro, e buracos. Por que não? Estamos falando em Brasil, não é mesmo? Se não tem buraco na estrada, meu amigo, não é, Brasil? Pro final, talvez a gente tenha que passar por esse desafio aqui. Vou adicionar pro vídeo. Então, vamos começar. Seguinte, eu sei que eu já gravei isso, mas foi há muito tempo atrás e a suspensão não tinha atualizado. Agora a suspensão é nova, é muito incrível. Tudo é diferente nesse jogo. Aí sim, por hora, esse carro não passa aqui. Ai, 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 ai. Oh, não, 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 tadinho. Seguinte, isso aqui vai ficar aqui pra largar desse otário. Cara, eu tenho isso aqui. E esse carro aqui nunca me decepciona. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar velocidade com ele. Mas deve ser uma droga esse carro, né? É carro velho. Ah, não tem nem freio. Ó, ó, ó. Mano, isso aqui é muito lerdo. Não chega nem a 150 esse carro. Meu Deus do céu. É o famoso V8 4.0 de 60 cavalos. Olha, olha, que carro ruim. Ok, resistiu. Resistiu. Olha, agora que... Agora que vamos ver. Nossa. Nossa, suspensão. Suspensão trabalhando. E o motor quase caindo. Ai, eu acerto. Quase acertei. Oh, perdeu as calotas já. Nossa. Eu acho que não tá muito bem o carro do velho aqui. Não tá cá pulado. Pra não atrapalhar os próximos. Você também vai ser pulado. Ih, eu joguei ele meio forte. Não tem problema. Então, eu peguei talvez um carro um pouquinho mais rápido. Mas não é moderno. Acho que foi o pior carro possível. Porque aqui não é só velocidade. Sei lá. Sempre eu vi quanto mais rápido você passar por um buraco, menos você vai sentir. Meu Deus. A história tá sendo comprovada. Ó, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Não me sentiu. A suspensão vai jogar pra cima. Ok. Ele tá sentindo já nessa aqui. Acho que a próxima não consegue. Conseguiu. Alguma coisa deu no pneu. Nossa. Uh. Bateu no coiso do motor. Nossa, que dor. Nossa, cara. Tipo, não bateu aqui. Bateu no motor. Gente, olha isso. Acertou direto no motor e na estrutura do carro. Porque não quebrou nada na frente. Tá, quebrou. Mas vocês entendem o que eu tô tentando dizer. Tá, velocidade é a solução e tem que ser um pouco off-road. Ah, vamos nessa então. Tá, tem um problema. A gente tem muitos quebramolas pra ir. Isso não é um problema, né? Vambora. Esse aqui não é tão rápido, mas ele tem a suspensão melhor. Eu acho que vai mais rápido. Mas longe. Espero eu. Cara, só quebrou o recorde do outro. Não vai. Mas não vai mesmo. Será? Oh, oh, oh. Vai. Não. Nossa. Velho. Isso doeu. Tá, eu fiz uma coisa. Eu sei. Fisicamente não é possível. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu só peguei o carro mais rápido do jogo pra que umas coisas off-road nele. Teoricamente, fiz o carro off-road mais rápido do jogo. Ou não. Eu tinha o controle já. Filha de uma desgraça. Deus. Não sentiu nada. O que você tá sentindo, ferrão? Ele já tava sentindo. Ele vai bater agora. Nesse ninguém passou. No roxo ninguém passa. Vai. Oh, oh, meu Deus. Não. Oh, oh. Quebrou o jogo. Vamos pro próximo desafio. Eu acho que criou um monstro aqui. Meu Deus do céu. Que ridículo esse carro. Ai, perdi o controle. Ok. Ok, ok, ok. Aqui a gente aprendeu que... Não. Ah, vai se ferrar, jogo. Eu fiquei bravo agora. Eu estou bravo. Olha o que vai aparecer na sua frente em três minutos. Doisinho e... Dá like. É isso mesmo. Espero que você esteja gostando. Dá aquele likezinho e vamos pro um. Vambora. Nossa. Vambora. Será que ele aguenta? Tu tá de sacanagem com minha face. Não, 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 não. Tem alguma coisa ali. Deve ter alguma coisa bugada. Não é... Cara, não posso acreditar. Não posso acreditar. Não, não, não. Vai. Vai de boa. Cara, não dá. Tem alguma... Tem. Tem uma surpresinha ali no meio. Não, não, não. Eu não acredito. Não, não. Eu não acredito que não tem alguma coisa lá. Meu carro mais paz e amor que conheço. Será que é porque ela não tá na velocidade? Ó. Putz. Eu acho que esse quebra mal aqui é paz e amor. Eu tô com um carro sem tatu nada. Esse carro aqui é vanilão. Não tem nada de... Não. Caraca, nem mentira que eu agarrou. Nossa, não consegui nem pu... Tá, com guincho mágico eu consigo. Vamos mostrar isso aqui um bug? Bom, eu vou puxar com o meninão aqui. O meninão aqui tá indo como? Tá humilhando as inimigas. O meninão aqui, ó. Parece que não tem nenhum ronco, cara. Oh, não passa. Mas não vou passar nem ferrando. Ladinho. Ei... Ai, meu Deus do céu. Não, não tem diferencial. Quer dizer, eu tenho diferencial. Ah... Não me confunda com as coisas de diferencial. Pode me corrigir nos comentários que vai ser muito útil. Até que eu passei amor, não foi? Vamos de ódio. E desprezo. Ódio e desprezo. Olha como funciona a ódio e desprezo. É a cabeça das pessoas. Resolve. Até que um momento... Isso aqui eu vou considerar bug. Eu não posso considerar isso como se fosse, assim, do mapa. Esse cara cria mapa. Você não sabe, mas esse mapa aqui eu tenho que pagar por ele, sabia? E nem é o desenvolvedor que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar uma pessoa pra fazer os mods. E aí o cara me faz uma coisa dessa, você tá de sacanagem de comer, cara. Será que eu ia perguntar da velocidade? Falando bem sério. Vamos devagarzinho. Até eu botar a marcha abaixo aqui. Caracas, vai lá, troller. Poxa. Vá se ferrar, jogo. Ok, gostei. Eu botei o labinho pra fora. Vai. Tem um pneuzinho só. Faltando um pneuzinho só. Tá. Suave. 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 Esse carro foi feito pra isso, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Esse aqui é carro brasileiro. Não é, tá, Jô. Não tem trodor nesse jogo, tá? Mas sim, é uma marca brasileira. Nossa. Ó. Uh, é agora que começa a complicar. Ok. Não. Não, não, não. Vocês não viram caputando. Eu não caputei, eu não caputei. Eu saí girando até aqui. Outra, só tossei o pneu atrás. Como é que nós vamos fazer? De ladinho, acho que não rola, não. Vai ter que ir de frente mesmo. Vai devagarzinho. Devagarzinho vai dar. Calma. Foi. Tá, suave, suave, suave. Achei fácil. Só tive que usar um pouco o meu cérebro. Quer dizer, cérebro. Pera, qual é o modo certo de falar? Eu não sei a sua burra. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Ui, mas aí eu usei o ladinho errado. Ai, meu Deus, cara. Mano, acho que não tem como subir. Esse carro aqui é o... Esse carro aqui é conhecido como o trepa-trepa no Bind Drive. Não tá dando pra... Ó. Peladinho. Nossa, mas não vai. Não vai nem ferrando, ó. Acho que nem se eu tivesse todas as rodas. Ó, deixa eu botar todas as rodas aqui. Vai, talvez. Nossa. Ok, com quatro rodas vai. Com três não vai. O problema era as três. Eu podia ter ido de ré, né? Isso é meio bundão. O carro só tá se comprovando o valor dele. Que é aproximadamente meio milhão de reais. Tá, assim, definitivamente no próximo ele não vai. No próximo ele não sai mais. Mas nem se eu meter dá uma chumbada. Dá uma chumbada, vamos ver. É, não vai mais. Não vai. Caras, eu sei que esse foi um pouco tedioso, mas é impossível o resto. Cara, olha o último, cara. O cara que faz isso é um... Sei lá, frio. Por isso o próximo vai ser buracos. Ou um milhão de vezes pior, mas o que vocês sempre aprenderam comigo. Que quanto mais rápido o carro, menos o buraco você vai sentir. Não é mesmo, é? O top speed famoso você conhece já. Esse daqui é o Claudio, o nome dele. Ele é de 1900 e lá vai pedrinhas e vamos lá. Primeiro buraco, nem vai sentir. Ele vai. Eu e os meus manos quando falei pra se segurar. Caraca, nossa. Nossa, mano. Virou um up. Ah, não. Ó, se botar uma caçamba atrás é uma fiorina. Que horror, né? Nossa, pega aqui os quatro cilindros. Nossa, eu acho que ele não vai passar nenhum primeiro. Ele não é baixo, mas também não é alto. Mas tem suspensão. E agora? Oh! É? Isso conta como passar? Eu acho que não, né? Peguei um desses, mas esse aqui não é aquele. Entendeu o que eu tô falando? Teoricamente é pra ele resistir isso suave. Porque ele foi feito pra isso, né? Ferrou. Nossa. Calma, calma. Ele ainda tá no jogo. Meu Deus, uma... Nossa. Cortou um pouquinho. Ah! Não. Ok, ok, ok. Mano, ele vai se sobreaquecer. Eu tô numa batalha agora contra o tempo. O coração dele parou. Eu tenho que aproveitar o quanto de sangue que ele tá bombeando no corpinho dele. Não dá, não, não. Só foi. Só foi. Minha analogia também com biologia não deu muito certo. Mano, é um caminhão. Supercharged on. Meu Deus do céu, o som dele. Vai explodir o motor. Primeiro eu vou passar. Segundo ele vai. Meu Deus. Cara, não deu muito certo pro coisa do Mad Max. Agora falando bem sério. Eu vou dar uma modificada nesse caminhão aqui. Vocês vão ver como eu vou deixar e eu acho que ele vai passar de primeira. Então. Meu Deus do céu. Eu deixei ele meio estranho, eu sei. Acho que isso aqui vai ser um demônio de velocidade, tá? 150 já. Vai passar pelo primeiro sem sentir. O caramba sem sentir. Já era meu caminhãozinho estranho. Ele tá vivo. Cara, não sei como, mas ele tá vivo. Não funciona, mas tá vivo. Deixa eu ter uma tentativa, vai. Se o primeiro passasse de boa ainda, mas não vai passar. Ele tá rápido, mas ele ainda tá pesado. Ó. É, não deu. Esse aqui é meio parrudo. Mas não vai aguentar. Eu acho que o mais longe foi o outro. E assim ele chega. A linha deu largada em três. O desafio começará em três. E dois, um foi. Nossa, rápido. Ih, não vai aguentar nem o primeiro. Rampona é um bom sinal. Rampona é um bom sinal. Hum, bateu e rampou. Oh. Nossa. Ele tá vesgo do zóio. Ele tá vesgo ao contrário. Oh, meu Deus. Oh, oh, oh. Ui, cara. Ai, ai, ai. Já era. Oh, oh, oh. Segunda chance. Ganhou uma segunda chance, será? Meu Deus do céu, uma nas rodas torta. Que agoniante. Oh, ele foi. Ih, agora não vai subir. Agora não vai. Ele vai? É ele? Lá é ele? Lá é ele? Lá é ele? Fala dele. Meu Deus do céu. Vou te dar um tom. Vou te chamar de Cláudio. Meu Deus. E lá vamos nós. Com só um carril básico do Mad Max. No deserto, sabe como é que é? Eu tô achando que não vai pegar muita velocidade. Eu acho que quero fazer ele saltar no buraco, cara. Não é difícil. Vamos usar quantos por hora? A 100. Usando o Nito Super Charged. Poxa, vai ter jeito. Eu vou ter que desacoplar. Nossa, explodiu. Meu Deus, ganhei muita velocidade do nada. É agora. Isso vai ser incrível. Nossa. Ok, ok, ok. Nossa, a queda disso. Meu Deus. Nossa, isso vai ser incrível. Não, câmera ruim. Ainda funciona, né? Não, acho que pegou fogo. Acho que não vai funcionar por um tempo. Talvez tenha que arrumar. Tá, é o seguinte. Isso aqui vai ser muito fácil agora. Eu sei, eu sei. Ai, Bidinho, você tá apelando? Eu tô apelando mesmo. Tô nem aí. Agora é buraco. Vamos botar. Vamos usar para as pessoas como se usa um buraco. Se usa assim, ó. Olha como é que se usa um buraco. É assim, ó. Você só passa raspando em cima, ó. Ó. Fiquei com um pouco de medo. Não vou negar. Aqui, ó. 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 Filha da mãe de carro frágil do caramba. Tá vindo bem? Ó, eu vou tentar desviar de todos. Mano, a cento e poucos por hora eu vou. Eu sou imbecil também, né? Tendo para dar algum problema sério. Se eu errar alguma coisinha. Tipo agora, ó. Errei, errei. Nossa, errei três vezes seguidas e consegui. Ow. 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 Nossa, suspensão desse carro aqui é incrível. Ow. Não, 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 não. Filha da mãe. Vai, vai, vai. Só concentrado, concentrado, concentrado bonitinho. Suave. O problema é só não pegar dois buracos seguidos. A BT Gamer, você é um bom piloto, cara. Você é um bom piloto. Vai, vai, vai. Não. Consegui. Ok. Fui bem. Espero que tenham gostado daquele like e... Beijinho. Tchau. 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 Tchau.